Galona Rosa e a Isagora Machado para finalizar para ser campeã Traz a ponta do dedo, uma de uma da companhia da outra Pra cima é o Zé Barreto E a Mônica e Souza A Mônica e a Isagora E a Rafaela Souza Neto Tayana Silva a disputa entre Joana Corrêa e Tainara Morozini Lá de Betinho e Paulinha Tainara já foi na primeira posição Já vem ela para ser campeã na categoria Da Inara Morozini e de Betinho e da Gerais Seguindo pela Joana Corrêa e Paulinha A Tainara Silva na etapa Manuela e a Tayana Silva